Olá, meu nome é Valdêno Brito, eu sou casado com Milena há 15 anos. Nunca tive dúvida do meu amor por ela, desde quando a gente começou a namorar, até a data do casamento e após o casamento também. Sendo que o tempo vai passando e a gente vai se acostumando um com o outro, os problemas do dia a dia também acabam que, por algumas vezes, vai afastando o casal também. Cheguei a passar um tempo fora da minha casa e foi um tempo muito difícil para mim, para ela, para os meus filhos também. Depois de muita oração, a gente voltou a se aproximar de novo. E ela sempre falava que eu deveria me comprometer mais com a obra de Deus, para que a gente, em se comprometendo com a obra de Deus, ficasse mais próximo dEle. E, recentemente, eu fui no Face a Face trabalhar. Foi quando eu vi realmente a necessidade do engajamento nosso com alguma coisa, com alguma obra relacionada a Deus, para que a gente fique mais forte, para que a gente acabe, por conta dos compromissos, tendo mais disciplina em buscá-Lo também, porque é isso que realmente faz a gente ter uma caminhada de sucesso com Deus. E, quando a gente estava distante, Ele buscou a Deus. E eu busquei também. No início, eu tinha dificuldade até de orar por Ele, porque eu estava muito magoada. Mas eu sabia que, por obediência, eu precisava orar pelo meu marido. E eu só orava pedindo a Deus que Ele fizesse eu ter essa força. E, aos poucos, Deus foi agindo. Deus foi trabalhando, porque Ele escuta todas as nossas orações, até aquelas que a gente não consegue fazer. Eu fui realmente para o Face a Face, sem saber como seria. Eu fui para servir e acabei sendo mais edificado, talvez, do que na outra vez mesmo que eu fiz, porque eu fui com esse coração aberto. É muito importante você ir, tanto para servir, como para ser servido, para fazer o Face a Face pela primeira vez. Você vai e, se for com o coração aberto, com certeza, você é abençoado de várias formas. E acabou que, para resumir, eu escolhi realmente a família, eu escolhi a Deus, assim como o Milênio escolheu também. E, dias atrás, a gente acabou renovando nossos votos de casamento, fizemos uma nova festa, comprei novas alianças. E, realmente, eu tenho fé que vai ser um novo casamento mesmo daqui para frente. E, hoje, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E, hoje, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E, hoje, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E, hoje, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E, hoje, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E, hoje, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E, hoje, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E, hoje, nós estamos aqui para dizer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas.